Música Jornalista que já levantou dossiês tanto na TV quanto na literatura. O nosso entrevistado de hoje é o Genetom Moraes Neto. Genetom, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Do início da década de 70 lá no Diário de Pernambuco até agora, o que mudou e o que se manteve? Comecei a trabalhar como repórter da geral, como se dizia antigamente, o Diário de Pernambuco. E até o ambiente fisicamente era completamente diferente. A redação era uma névoa de fumaça, todo mundo fumando cigarro. As máquinas de escrever, Olivetti, fazendo aquele barulho, na hora do fechamento tem aquela coisa meio eletrizante. Hoje as redações às vezes lembram um pouco a UTI de um hospital, aquele silêncio, todo mundo daquela meia luz ali, as pessoas no terminal do computador. Mas o básico assim, que é o que é que move um jornalista? A curiosidade para ver o que é que acontece além do horizonte. Então isso que me moveu a fazer o jornalismo eu tento manter até hoje, porque eu acho que um pecado capital do jornalista é depois de um certo tempo exercendo a profissão, o jornalista passar a achar que o extraordinário é o ordinário. Então nesse momento ele acaba de se transformar num derrubador de matéria. É uma coisa que eu não quero ser de jeito nenhum. Então eu tento manter, ingenuamente eu acho às vezes, aquele fogo que eu tinha aos 16 anos de idade, de entrar na redação, ainda que você faça a coisa menos importante do mundo, mas você tem a ilusão de que aquilo vai mexer com alguma coisa. Uma vez eu vi um jornalista da CNN, veio aqui ao Brasil, fez um livro sobre a Guerra do Golfo e tal, eu me lembro que eu nunca mais esqueci, se eu perguntei a ele sobre o jornalismo, ele disse, olha, você tem que achar que tudo que você faz é importante, ainda que não seja, entendeu? Mas você tem que manter isso aí, senão não adianta. Você acha que hoje em dia tem uma ditadura da objetividade? Houve um problema sério na imprensa brasileira. Eu tive a sorte, eu até digo que eu tirei na loteria da profissão, eu tive a sorte de conviver durante 20 anos com aquele que era considerado o maior repórter brasileiro, o Joel Silveira. Então ainda que eu fosse uma anta, eu teria aprendido alguma coisa 20 anos convivendo com um grande jornalista como Joel Silveira. Então você hoje, lendo os textos de Joel Silveira, você chega à conclusão triste de que aqueles textos de alta qualidade literária, ali sim era um jornalismo literário de alta qualidade, hoje dificilmente seriam publicados. Aí eu deixo uma pergunta no ar, o que foi que houve de errado na evolução da imprensa brasileira que fez com que textos com a qualidade de Joel Silveira provavelmente não encontrariam espaço na imprensa de hoje? A gente pode arriscar assim algumas teses, né? Por exemplo, algumas teses. O jornalismo, até os anos 50, era o reino da subliteratura, né? Tinha aqueles... falavam nariz de cera, como se diz, nariz de cera, que era uma expressão que se usava em redação para dizer aqueles... para definir aqueles textos que o cara primeiro dava uma volta em torno da lua até chegar ao que era importante. Então, no final dos anos 50, o Diário Carioca trouxe aqui para o Brasil essa cultura do lead, né? Que é aquela coisa de você dizer já no início da matéria, responder já as cinco perguntas básicas quem, o que, quando, onde e se possível, por quê. Então os jornais passaram a ser objetivos. Qual foi o preço que se pagou por isso? No início, a revolução da objetividade foi bem-vinda, eu acho, até melhorou a qualidade técnica dos jornais. Mas, a longo prazo, o que foi que aconteceu? Instalou-se na imprensa essa coisa que a gente pode se chamar da ditadura da objetividade. O que foi? A multiplicação de textos completamente sem sabor, anódinos, né? Assim, objetivos, mas sem sal nenhum. Então eu acho que, nesse sentido, talvez seja a hora. Agora que a imprensa escrita passa por um terremoto de proporções bíblicas, assim, no mundo inteiro, nem se sabe se eles vão sobreviver, se a imprensa vai sobreviver, a imprensa escrita, talvez seja a hora de retomar esse jornalismo autoral, né? Um jornalismo que não seja, que não se contente só em responder quem, o que, quando, onde, por quê, em cinco linhas. Um jornalismo com grife, vamos dizer assim, como era o caso de Joel Silveira. É, como o jornalismo, você acha que o jornalismo pode se diferenciar, por exemplo, porque outros meios estão em evolução. Então tem as redes sociais, a internet, o que torna tudo bem, os textos curtos e muito objetivos. O jornalismo pode fugir um pouco disso, da quantidade certa de caracteres, né? É, é. Não, o que eu acho é o seguinte, eu não tenho, ao contrário do que seria esperável, um jornalista que tem 40 anos de estrada já, que eu comecei, incrivelmente, comecei já faz 40 anos, incrivelmente para mim, né? Eu pensava que eu achava que tinha sido ontem de tarde. Ao contrário do que se poderia esperar de um jornalista que foi formado na imprensa escrita, eu não tenho aquela posição saudosista de ficar dizendo, ai, meu Deus do céu, vai acabar, os jornais impressos vão acabar, a internet é uma porcaria, todo mundo faz jornalismo, não. Eu acho que a internet prestou um grande favor, que foi dessacralizar a figura do jornalista, né? Nesse ponto, eu acho que a gente tinha que acender uma vela, ou erguer uma estátua para Bill Gates, sei lá, quem investiu em Jobs, quem inventou a internet, porque ela fez um favor. Foi um choque de realidade no jornalista também, né? O jornalista deixou de ser aquela figura que ficava na redação, olimpicamente, resolvendo o que é que a humanidade devia saber ou não, e hoje a gente, o jornalista, foi atropelado pela internet, totalmente, né? Hoje as pessoas fazem jornalismo, de certa maneira, se eu fazer um Twitter, dar uma informação no Twitter, fazer jornalismo, por que não? Agora, o que eu acho que vai salvar o jornalista é que eu acho que vai ser sempre preciso ter alguém com a formação técnica, né? Para hierarquizar os fatos, para saber fazer uma entrevista, contextualizar um acontecimento. Nesse sentido, eu acho que o jornalista vai sobreviver. Agora, não mais aquele jornalista que era o único intermediário entre os fatos e a opinião pública. Esse jornalista, eu acho, está a caminho do cemitério, né? Esse jornalismo está caminhando, assim, a procissão passa daqui a pouco ali. E como surgiu a ideia de fazer dossiês? Não, isso aí terminou ficando, assim, uma marca, né? Mas eu fiz um livro uma vez, que era um documento secreto dos governos estrangeiros sobre o Brasil, né? Nesse tempo, eu fui a Londres, passei uma temporada lá e o arquivo inglês, o arquivo público do inglês, ele, uma vez por ano, ele libera documentos que passaram 25 ou 50 ou 100 anos sem poderem ser consultados pelos pesquisadores, pelos jornalistas. Então, há documentos lá, assim, devastadores sobre os políticos brasileiros, por exemplo. Aí você vê como a diplomacia é o reino da falsidade, né? O embaixador vem aqui e faz aqueles discursos. Oh, o Brasil, nossos amigos e tal. E na surdina, nos relatórios que eles mandavam para Londres, então eles dizem realmente o que achavam, né? Então, há coisas, desde curiosidades, assim, tipo, eu me lembro que um despacho de um embaixador, ele dizia que a reputação de Jânio Quadros estava afundando no copo de uísque, ele dizia. E um outro, um despacho meio surrealista, ele, um inglês, um embaixador inglês, um diplomata inglês, tentando traduzir para o governo inglês a palavra jeitinho. Ele até usa em português jeitinho, porque é intraduzível, né? Exendório, jeitinho é uma instituição que existe no Brasil, que é uma coisa, assim, nem é inteiramente ilegal e nem é completamente ilegal também. É uma coisa que os brasileiros encontram, às vezes, em momentos de crise, assim, para recorrem a essa instituição que não existe, talvez, em nenhum lugar do mundo, né? E o inglês é engraçado ver o esforço intelectual desse diplomata inglês para explicar o jeitinho. Então, eu peguei esse documento e a gente publicou. Preparei esse livro, que eu estava procurando um título, ia se chamar, talvez, Segredos de Estado, se eu não me engano, e terminei dando dossiê Brasil. Aí, depois, por preguiça ou por falta de competência para achar alguns títulos mais interessantes, terminei fazendo dossiê Drummond, dossiê História, dossiê Gabeira. Então, continuo fazendo os dossiês. Mas o dossiê Drummond foi um marco na sua carreira, porque você foi o último jornalista a entrevistar o Drummond, que era uma personalidade que também era aversa às entrevistas, né? Não, Drummond, quer dizer, eu e a torcida do Flamengo, a gente tinha um sonho com o jornalista entrevistar o Carlos Drummond de Andrade, que era aquela figura meio inacessível, um grandissíssimo poeta, né? Mas ele se resguardava muito, né? E aí, uma vez, assim, logo antes, uns dois meses antes, eu estava em Paris uma vez e o Rubem Fonseca, que é outro que tem horror de jornalista, ele estava lá e eu vi que ele ia fazer uma conferência. Aí eu fui a essa conferência do Rubem Fonseca, eu abordei o Rubem Fonseca antes, ele até ao contrário daquela imagem que ele tinha, ele foi bem-humorado, ele até dizia, não, eu dizia, ele, você não pode dar uma entrevista aqui, a gente está tão longe do Brasil. Aí ele disse, não, não, eu sou tímido, mentira, né? Mas ele falou, eu sou tímido, eu não quero falar, faz o seguinte, grava o que eu vou dizer aí, você faz o que você quiser. Aí eu gravei a coisa que ele fez, aí isso foi publicado no Jornal do Brasil, na época que foi um Rubem Fonseca falando na primeira pessoa e tal. Aí logo depois eu digo, bom, depois do Rubem Fonseca, quem é a figura mais difícil? Aí eu pensei, Carlos Drummond de Andrade, né? Comecei a falar com os amigos do Drummond, e há uma curiosidade, assim, um amigo, o João Cabral de Melo Neto, que era um grande poeta, ele dizia o seguinte, o Drummond tem uma coisa meio esquisita, quanto mais próximo você estiver de Drummond fisicamente, mais ele se resguarda, assim. Agora, por telefone, por exemplo, ele adora falar por telefone e passar horas. Eu disse, bom, já é um caminho, né? E o Ziraldo, que era amigo do Drummond, disse, o Drummond é um ser eminentemente telefônico. Aí o que é que eu fiz? Eu preparei um questionário, tudo o que eu gostaria de perguntar ao Carlos Drummond. Eu fiz as perguntas, escrevi tudo, armei o gravador para gravar o telefonema, e arrisquei, telefonei para o Carlos Drummond. E o engraçado é que ele atendia o telefone, né? Quer dizer, hoje, qualquer subcelebridade de 18ª categoria, o primo do BBB, o 8º, tem assessor de imprensa, né? E o Drummond não tinha. Então, ele atendeu. Aí eu disse a ele, inclusive, a situação estava... Foi num momento péssimo. Eu reconheço jornalista, às vezes, é inconveniente, né? Eu fui 100% inconveniente. Porque a filha dele estava doente no hospital. Morreu até logo depois. Ele era ligadíssimo à filha, Maria Julieta. Aí, quando ele atendeu o telefone, ele disse, olha, eu já conheci, eu já tinha falado com ele algumas vezes antes. Ele disse, eu estou num momento difícil, a minha filha está doente, eu estou indo ao hospital todo dia, venho em casa só para tomar banho, fazer a barba, e vou lá para o hospital. Eu acho que agora não vai dar para fazer. Mas, quem sabe no futuro? Eu sabia que ele não ia, ele ficava adiando essa entrevista, né? Aí eu perguntei, e se a gente fizesse agora? Aí ele disse, agora eu estou disponível. Desde que ele disse, alô, já estava gravando, né? Eu grampeei o poeta, não ia perder essa chance. Então, aí gravei, fiz 64 perguntas, se eu não me engano, ao Carlos Drummond, já não tinha mais nada para perguntar ele. Aí ainda tive a pedulância de ligar de novo, alguns dias depois, para tirar umas dúvidas, né? Na verdade, era uma maneira de prolongar a entrevista. Ele até fez... A entrevista foi publicada na íntegra, nesse livro, do dossiê Drummond, saiu até uma edição, não faz muito tempo, uma edição nova, e até num certo momento lá, já nessa segunda investida minha contra Drummond, ele disse uma coisa sobre esse meu trabalho, que eu podia levar como uma crítica, ou como um elogio. Como a gente, como ele estava se referindo a mim, faz de conta que foi um elogio, né? Aí ele disse, chegou um momento lá, que ele falou, você é implacável, né? Eu disse, faz de conta que ele está elogiando. Isso está publicado lá na íntegra da entrevista. E, infelizmente, ele morreu 17 dias depois dessa entrevista. Então, aquelas palavras de Drummond terminaram se transformando a minha revelia e a revelia Drummond num testamento, assim, do poeta, né? Ali ele diz por que ele fazia poesia. Tem uma definição super interessante. Ele diz que transformou a poesia numa espécie de divã de psicanálise. Os problemas que ele tinha de inadaptação ao mundo e tal. Então, ele resolveu isso através da poesia. Mas no livro você vai além, né? Da entrevista e você também revela até cartas que ele trocou com um caso extra conjugal que ele tinha. Você considera que a literatura é um complemento do seu trabalho como repórter? Não, sinceramente, eu não tenho nada de literato ou de escritor, assim, né? Porque eu queria até, sem nenhuma falsa modéstia, mas eu acho que há uma certa deturpação aqui no Brasil, que é o seguinte. Publicou um livro, você é chamado de escritor imediatamente. Não é, né? Escritor, assim, é Joel Silveira, Rubem Braga, e por aí vai. Então, o fato de um jornalista publicar uma reportagem em livro não quer dizer que ele seja escritor. Eu não estou dizendo, não estou fazendo essa ressalva para diminuir o jornalismo, nem o jornalista, não. Eu, se eu achasse o jornalismo tão sem importância, eu não estaria, não teria gasto tanta energia em tanto tempo com ele. 40 anos, né? É. Então, mas eu faço só essa ressalva, assim, entendeu? Primeiro que eu não tenho nenhuma pretensão, e nem deveria ter mesmo uma pretensão, assim, de ser visto como escritor, de fazer literatura. Eu acho que já é um bom trabalho você tentar produzir memória, né? Eu acho que é uma função nobre do jornalismo. Você simplesmente, sem nenhuma pretensão, porque os jornalistas, você sabe, eu fiz um cálculo, assim, 94,8% dos jornalistas se julgam muito mais importantes. Dá para ver, 96,8%, muito mais importantes do que são realmente, né? Então, você cai naquela tentação, às vezes, você se achar mais importante do que o entrevistado, por exemplo, né? Você queria aparecer mais do que a notícia. Então, isso aí, eu tenho uma prevenção grande contra esse negócio. Então, mas sem pretensão, como eu estou dizendo, sem nenhuma pretensão, o fato de você usar o jornalismo para produzir memória, eu me dou por satisfeito, entendeu? Se isso contribuir com 0,0001% para despertar no estudante a curiosidade de saber quem foi Carlos Drummond, né? Lendo aquela entrevista, ou alguma reportagem que você faça que consiga acender uma fagulha em alguém, está ótimo. Em alguns momentos da vida, você acha que você pode fazer mais do que na verdade faz, né? Então, com o tempo, isso tem uma vantagem também, né? Com o tempo, você às vezes vai se acomodando no bom sentido, assim, você saber o tamanho do que você pode fazer, né? Então, hoje, é fazer o quê? Fazer perguntas. Quem quiser responder, que responda. É o meu trabalho esse. Fazer um dossiê de vez em quando, com cuidado e com a dedicação necessária, né? Você fazer um bom jornalismo. Eu estou satisfeitíssimo. Mas você tem algum procedimento que você usa, assim? Todos os entrevistados, você usa o mesmo procedimento? Não, eu tenho aquela coisa de uma... Eu tenho uma... Eu acho que, como princípio, assim, eu sempre digo isso, assim, você, para qualquer profissão, seja lá quem você for, presidente da república, gari, economista, jornal, seja lá o que for, é bom que você tenha uma bandeira, assim, que você siga, né? É bom para criar uma... Uma marca pessoal, né? Não, mas não é isso, assim, meio um slogan para você seguir, ainda que seja um bloco de você sozinho, assim, meio patético, assim, mas vai... Então, eu queria aquela... Eu acho que o jornalismo, para mim, é o seguinte, fazer jornalismo é produzir memória. Foi aquela coisa que eu criei para mim mesmo, nada disso, só para ter uma motivação. Então, é o que eu tento fazer, entendeu? Agora, dentro dessa coisa, eu acho que, primeiro, o jornalista tem que ser também uma coisa que se perdeu um pouco, é uma espécie de um cão de guarda da língua. Isso eu me lembro que o Paulo Franci, que eu tive a sorte também de conviver com ele, tinha um texto... independentemente de você concordar ou não com o que o Paulo Franci dizia, que ele era bem politicamente incorreto, que era uma virtude, né? Mas o texto dele era arrebatador. Você lia aquilo, eu lia. Da primeira à última linha, eram duas páginas por semana que ele publicava nos jornais. Era um jornalismo com assinatura pessoal mesmo. E ele reclamava, ele lamentava muito de que aqui no Brasil a gente não tivesse criado uma tradição de uma prosa clara e instruída. Isso é uma expressão que ele usava, uma tradição de uma prosa clara e instruída. E isso é uma função do jornalista, né? Você criar um texto claro, legível, instruído, que é aquilo ali que imobilize quem está lendo, quem está vendo a reportagem. Eu acho que, nesse sentido, eu tento, eu tento modestamente, a minha modesta contribuição para isso. O que é como? Não é nenhuma grande coisa, não. É você respeitar a língua, entendeu? As coisas básicas da língua, escrever com clareza. É você não dizer o óculos, você saber que é os óculos no plural. Essas besteiras que você faz, eu acho que isso é uma função do jornalista. Então, ser claro, zelar pela língua, tentar fazer revelações, possivelmente acrescentar um fato novo sobre o entrevistado, que é outro problema também aqui no Brasil. É bom falar as coisas ruins do jornalismo também, para não ficar só naquele oba-oba. Para poder melhorar também. Fazer a autocrítica e a crítica também. Por exemplo, entrevistas aqui no Brasil, em geral, especialmente com celebridades, terminam as entrevistas se transformando em um desfile que, às vezes, constrangedor de oba-oba e de congratulações. Aquela auto-congratulação, às vezes, e congratulação para os outros. Eu acho o seguinte, é um princípio básico. Entrevista tem que ser um instrumento de prospecção e de revelação sobre o entrevistado, não de congratulação. Congratulação você deixa para fazer na festa de aniversário do cara, ou sei lá onde, na festa do bairro de carnaval, mas não em entrevista. Eu acho que isso faz mal ao jornalismo. E até acaba revelando alguns fatos, por exemplo, no dossiê Gabeira. O Gabeira já tinha a história dele contada, a memória já estava lá, mas você acabou desvendando algumas curiosidades e fatos que são marcantes até para a produção da memória do país. Eu acho o seguinte, que outra coisa do jornalismo também, jornalista não pode dar assunto nenhum por encerrado. Eu sempre digo assim, se você for atrás da crucificação de Jesus Cristo, vai lá investigar, você descobre alguma coisa. Então, você não pode ter aquela posição entediada do jornalista que depois de 10, 20 anos de profissão, aí você fica na redação dizendo, não, isso não interessa. A morte de Kennedy, não, não interessa. O Titanic, não, isso não interessa. Conquista da Lua, não, todo mundo já falou sobre isso. Conquista do embaixador, não, isso é velho. Isso é o que jornalista faz, aqui para nós. Então, o seguinte, eu acho que você não pode ter essa atitude entediada diante dos fatos. Então, eu prefiro, sinceramente, eu acho, eu prefiro não me enquadrar até no universo mental clássico do jornalista. Porque se você se enquadrar nesse universo mental, você vai virar esse jornalista derrubador de matéria que depois de 30, 40 anos acha que nada é interessante, porque ele já viu tudo. Eu acho o contrário. Então, eu acho que a vida real, lá fora da redação, 90% dos casos é muito mais interessante do que o que o jornalista acha e pensa trancado na redação. Eu estou tirando quantas mil vezes a gente vê isso. Está em uma reunião de pauta. Alguém diz, ah, vamos fazer uma entrevista ali com a sobrevivência do Titanic. Aí vai aparecer um jornalista dizendo, ah, não, pelo amor de Deus, mas todo mundo já falou sobre isso. Aí você chega na padaria e comenta isso com o cara que está tomando um cafezinho. Rapaz, tem uma sobrevivência do Titanic aqui, morando em Jacaré Pagar. O cara vai arregalar os olhos e vai dizer, é mesmo? Mas como é que é isso? É verdade? Você esteve com ela? Isso aconteceu comigo um milhão de vezes. Você fala um assunto que o jornalista despreza e a vida real lá quer saber sobre esse fato. Então, nesse sentido, eu acho que quanto menos jornalista eu for, melhor. E no dossiê Gabeira, o que você acha que você conseguiu revelar que mudou a história? Eu não diria que mudou a história assim, mas é um exemplo bom até de... Por exemplo, o Gabeira já tinha falado muito sobre a participação que ele teve no sequestro do embaixador americano, que terminou virando... Até que incomoda um pouco ele hoje, porque ele diz, ah, que vai virar aquele ex-atleta que você diz, fulano de tal que bateu o recorde na Olimpíada de 1936, berere, berere, fala lá. Ele fala, Fernando Gabeira, que participou do sequestro do embaixador americano? Isso chegou lá que ele até já superou historicamente, já fez autocrítica. Ele diz até que hoje a diferença, na entrevista ele diz isso, é que a diferença é que hoje ele fica do lado do sequestrado e não do sequestrador. Ele faz uma raciocínia interessante naquele seguinte, uma coisa é você, em tese, dizer, não sou contra o imperialismo americano, naquela época estava aquela coisa do terceiro mundista, que eu acho saudável até, mas ele diz, não, uma coisa é você falar em tese contra tudo isso, outra é você estar diante do embaixador, que era um pai de família, a mulher dele e a filha estavam esperando ele em casa para jantar e ele estava lá no cativeiro, alguém apontando arma para ele, ele falou, isso é diferente, aquilo criou uma... Eu até perguntei a ele se ele mataria o embaixador, que é a pergunta que todo mundo faz para o sequestrador, se as exigências que tinham sido feitas ao governo militar não tivessem sido atendidas, ele teria coragem de matar o embaixador? O Gabeira diz que é uma pergunta que ele, talvez a mais difícil da vida para ele, responder para ele mesmo, era isso, ele teria coragem? Não, provavelmente não, mas os outros, as outras pessoas, os outros militantes que participaram do sequestro, disseram, não, aquilo foi um ato revolucionário e se o governo não tivesse militar, a ditadura militar lá, não tivesse aceitado as exigências, eles teriam que executar o embaixador, ou seja, não é um piquenique, não é uma brincadeira aquilo, então esse lado foi, essa dúvida que o Gabeira teve, achei interessante hoje, 40 anos depois, ele ter expor isso e tudo, mas sempre há coisas novas, mesmo fatos que aparentemente banais, mas que são interessantes, por exemplo, o Gabeira disse, se lembra de que, logo depois do sequestro, os guerrilheiros estavam aqui no Rio, ainda escondidos, e, bom, para resumir a história, um ator famoso, que já era famoso, ator da Globo, na época, o Carlos Vereza, ele participou, sem saber que os guerrilheiros tinham sequestrado, ele participou de uma operação para disfarçar os guerrilheiros, foi uma coisa meio tosca, assim, ele ajudou a pintar os cabelos deles, e ele não era maquiador nem nada, ele até disse que foi a solução mais banal do mundo, quem tinha cabelo preto, eles pintaram de louro, e quem era louro virou de cabelo preto, como se isso fosse disfarçar a pessoa, ficar irreconhecível, mas ele participou, a convite de um outro ator, que era militante, só que ele não sabia que aquelas pessoas que precisavam ser disfarçadas, na verdade, tinham sequestrado o embaixador americano, então, por exemplo, é um nome que apareceu, eu até procurei o Vereza depois, ele confirmou. E você tem um interesse especial pelo período da ditadura, você acha que esse período ainda é negro na história, ainda há muito a ser revelado, e a comissão da verdade, como é que você vê isso? Eu acho que a comissão da verdade, se a gente pensar a longo prazo, daqui a 50, 100 anos, o que é que a comissão da verdade vai produzir? Uma coisa tão importante quanto justiça, que é a memória, os historiadores do futuro, quando forem pesquisar o que aconteceu na ditadura, provavelmente vão pesquisar os depoimentos da comissão da verdade, então, a comissão não tem poder, nem teria, de punir alguém, de mandar alguém para a cadeia, um torturador e tal, mas ela pode produzir isso que eu estou falando, memória, então, deve o apoio irrestrito à comissão da verdade, deve ouvir todo mundo, os dois lados, não pode ser também essa coisa, a comissão da verdade, como o nome está dizendo, a verdade não pode ter lado, então, você tem que ouvir o general lá, e tem que ouvir o guerrilheiro, aquilo vai produzir um corpo de informações, que um dia, daqui a 10, 20, 30 anos, vai servir para fazer autópsia, literalmente, o que aconteceu nos bastidores da ditadura, nesse sentido, acho que a comissão merece, precisa ter o apoio de todo mundo, agora, o interesse que eu teve, eu terminei ficando meio marcado também por isso, é porque eu entrevistei os generais, especialmente o Newton Cruz e o Leônio das Pires Gonçalves, pelo seguinte, eu achava, e acho, que há uma sede da opinião pública sobre a memória militar daquele período, a gente já ouviu os guerrilheiros, já teve livros e tal, foi muito exposta a memória da esquerda, e é importante, eu acho, ouvir, o que é difícil, não é fácil também, você chegar lá, bater na porta do cara e entrar, então o Newton Cruz, por exemplo, só na quarta tentativa foi que ele aceitou falar, ele até bem humorado, apesar daquele jeito, aparentemente, mas ele disse, não, não vou falar não, porque eu estou em casa, eu não quero mais me meter em confusão, eu sou mal educado, eu vou gritar com você, eu estava torcendo ali, acho que ele gritasse, gritou na entrevista, aí na quarta tentativa foi que ele me recebeu, e a entrevista foi como televisão, ele é muito bom como entrevistado, ele se exalta mesmo, grita e tal, e fez aquilo, é um documento sobre o 64, ele falou, por exemplo, que ele evitou que um grupo mais radical de militares fizesse um atentado nos modos do que seria cometido no Rio Centro, ele falou que teve que vir de Brasília para cá, teve um encontro secreto no Hotel do Leme, reuniu esse pessoal, esse grupo, disse, vocês não façam isso não, porque senão vocês vão se, vocês vão quebrar a cara e tudo, e ele disse que estancou essa possível novo atentado, então, eu acho que é aquela história, não há assunto encerrado, e 64 então, pelo amor de Deus, um documentário sobre o Joel Silveira, eu me lembro que uma vez eu perguntei a ele, se ele fosse pautar um repórter assim, que assunto você acha que poderia, na hora ele deu 10 assuntos, cadê o corpo de Rubem Paiva, quem matou Rubem Paiva, e Vladimir Exog, como é que se explica aquele negócio, cadê as pessoas, como é que foi a morte em Vladimir Exog, o outro operário, Manuel Felfire, que foi preso, e panfleto, simplesmente apareceu morto do Icó de São Paulo, Zuzu Anjo, aquilo foi um acidente, o mataram, entendeu, Marighella, a morte Marighella ali, foi atraído ali numa emboscada, como é que aquilo aconteceu, Carla Marca foi fuzilado, o Joel Silveira deu uma pauta atrás da outra, assim, inesgotável, 64, então eu acho que aí nesse sentido, o jornalismo e os jornalistas podem fazer na prática o que a Comissão da Verdade faz institucionalmente, que é contribuir para que essa história seja contada um dia na íntegra. E como o jornalista pode manter histórias que às vezes parece até ficção, por exemplo, você fez um livro, relato de pessoas que viveram momentos importantes, e às vezes a gente lendo parece até que você está lendo um conto, uma ficção, mas não é verdade, como fazer esse limite entre a ficção e o jornalismo? Não, o que é bom no jornalismo é que às vezes a realidade é tão inacreditável quanto a ficção, então nesse sentido, é por isso que eu e todo mundo, os jornalistas todos, você tem a curiosidade às vezes de procurar esses personagens que viveram situações extraordinárias, eu fiz uma série chamada Dossier História, que é mais ou menos isso, então eu fui atrás do soldado alemão, o agente alemão lá que tentou evitar aquele atentado de Munique, que participou da negociação, invadiu o apartamento onde os atletas israelenses estavam lá, mantidos como reféns, foi uma catástrofe aquilo, morreram todos os atletas no aeroporto e tal, foi nas Olimpíadas de 1972, então foi essa curiosidade de ir atrás, ouvir, eu tinha uma curiosidade também de ouvir um nazista, entendeu? Todo mundo já ouviu milhares de vítimas, eu mesmo já entrevistei prisioneiros de campos de concentração, eu disse, eu queria ouvir um soldado, alguém que tivesse, na época, acreditado naquilo, tinha ido para o campo matar a gente em nome do nazismo, e eu consegui encontrar um veterano alemão, que era, aliás, da divisão Panzer, que era barra pesada, e hoje ele vive no interior da Inglaterra, engraçado, ele se mudou para a Inglaterra e vive lá, já estava velhinho, nem faz tanto tempo, foi em 2007 isso, 2008, e foi, a entrevista foi marcante, assim, porque eu me lembro que ele, num certo momento, ele disse, não, naquela época, eu era capaz de matar, de morrer e matar em nome de Hitler, então ele disse que, ele até fala uma coisa que pode parecer chocante, assim, mas ele, foi bom como entrevista, porque ele não tenta amaciar as coisas na época, não, hoje, obviamente, ele não concorda com nada daquilo, mas ele diz, na época, eu achava que minha função como soldado alemão, era tirar o lixo do caminho da gente, da Alemanha, ou seja, os outros países, e dominar o mundo, porque ele tinha certeza que a Alemanha, os alemães, eram uma raça superior, ele acreditava nisso totalmente, e, e teve uma cena engraçada, como você vê, que no fundo, no fim das contas, o que fica é a dimensão humana, né, por mais que você participe de uma coisa estúpida, assim, e grandiosa, né, como foi aquele delírio alemão de dominar o mundo, o nazismo, no fundo, no fundo, ele disse, ele contou uma cena lá que foi o seguinte, uma vez, eles prenderam uma mulher, uma russa, na invasão da Rússia lá, eles prenderam uma mulher que estava, que tinha botado uma bomba para atingir os alemães, um comboio alemão, eles prenderam essa mulher, e o julgamento era sumário, assim, dez minutos, eles não estavam, não, então enforca, bota, então ele falou que pendurava a pessoa com a corda no pescoço, botava um caixote de madeira embaixo, e via um dos alemães, chutava o caixote, e a pessoa morria, e ele disse que essa mulher, até o último minuto, fez um, ficou peitando os soldados alemães, entendeu? Ele disse, vocês são os animais, vocês são os porcos, um dia vocês vão ser derrotados, e tal, até o outro minuto, e ele guardou até o nome dela, acho que era Helena, isso me impressionou assim, depois daquilo tudo, cinquenta anos depois, o que é que ficou? A bravura da Helena lá, peitando os soldados alemães, vocês vão me matar, mas vocês são os porcos, ele dizendo, ele ouviu aquilo calado, seguiu na campanha, mas ele, isso ficou, então cinquenta anos depois, ele recebe um jornalista, e cita o nome dessa mulher, foi até emocionante, ele citar o nome dessa mulher, que foi o, ele dizendo, eu tenho que dizer, ela foi corajosa, naquela situação, chegar para a gente lá, aquele soldado, que eram uns animais naquela situação, e dizer que a gente era um bando de porcos, como ela disse, sabendo que ia morrer, eu achei, é isso, isso foi uma lição para mim também, o que é que fica, em vez de falar em tese sobre a guerra, é a dimensão humana que fica. E você está cada vez mais fazendo documentários, como começou o seu interesse pelos documentários? Não, porque eu fazia nos anos 70, ainda lá no Recife, ainda estudando jornalismo e tal, houve um movimento, esse tema super oito, lá em Pernambuco, eu participei desse movimento, então, na verdade, eu pensei em fazer cinema, cinema, mas aí, Brasil, aquela coisa, você é um país do terceiro mundo, no Nordeste, tudo, fazer cinema, a gente fazia super oito, aquela coisa meio precária, era a única maneira de fazer, eu comprava aquela latinha de filme, de três minutos, aí mandava revelar em São Paulo, ficava esperando uma semana, para chegar para ver, se emprestou a filmagem e tal, então, eu fiz uns filmes, até ganhei um festival, uma vez, um filme chamado, esses onze aí, que eu fiz com um amigo meu, chamado Paulo Cunha, é um documentário sobre futebol, e eu pensei em fazer cinema, então, ficou aquela coisa entre cinema e jornalismo, aí eu fui para Paris, terminei estudando cinema, lá um tempo, fui meio na aventura, mas lá eu terminei estudando cinema, tive uma chance, assim, de ouro, que foi conhecer Glauber Rocha, que era meu ídolo também, cinematográfico, e ele teve uma exibição, isso foi no último ano da vida de Glauber Rocha, em 1981, no começo de 1981, ele estava lançando um filme, chamado A Idade da Terra, um filme super radical e tal, e teve uma exibição para os franceses, os críticos franceses lá, no cinema pequenininho, no sábado de manhã, de inverno, naquele frio, aqueles franceses com aquela cara meio entediada, com cachecol, aquela coisa, no cair do cinema, não sei o que, e a gente estava, eu e um amigo meu, que estudava cinema também, a gente estava lá, meio de bicão, lá na exibição, ele tinha falado com o Glauber antes, durante a semana, eu estou, a gente, posso ir lá ver o filme com o amigo meu? Ele falou, pode ir e tal, e foi uma cena até inesquecível, assim, porque no hall do cinema, antes da exibição, não era uma exibição aberta ao público, era para os críticos franceses, aí estava eu e esse meu amigo, o Glauber, estava cheio de francês, assim, o Glauber Rocha, chegou para a gente, para mim, para esse meu amigo, quando a gente estava conversando, ele sabia que a gente era estudante brasileiro de cinema, aí ele virou para os franceses, assim, falando francês com sotaque, aquele sotaque baiano, nordestino, falou, isso aqui é a juventude brasileira, estudando cinema em Paris, isso me interessa, os franceses olhando para a gente, morrendo de vergonha ali, intimidado com aquele vulcão do Glauber Rocha, isso aqui, eles estão estudando cinema, isso me interessa aqui e tal, os caras olhando para a gente, aí passou a Idade da Terra, o filme, também assim que acabou a exibição, o Glauber Rocha virou assim para trás, a gente estava na sala, ele estava logo atrás dele, aí ele falou, como é, eu até botei isso no Canções da Exília, ele falou, vocês fizeram as ligações, fizeram as ligações, entenderam o que o filme está dizendo e tal, é o que os jornalistas tentam fazer, no fim das contas, fazer as ligações entre as coisas, juntar uma coisa com a outra, e documentário, eu acho que é uma boa maneira de fazer essas ligações, por exemplo, um que eu fiz chamado Canções do Exílio, que foi a partir de depoimentos do Gilberto Gil e Caetano Veloso, eu complementei com Macalé e Jorge Maltner, sobre o tempo que eles viveram em Londres, no início dos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, no exílio, e eu fiz uma ligação, eu cito até a Globio Celar, porque eu tentei fazer essas ligações, entre umas entrevistas que eu tinha feito nessa época, quando eles voltaram para o Brasil, eu estava começando a trabalhar lá no Recife, eu entrevistei Caetano, quando ele foi fazer um show lá, tive até uma pequena decepção, porque na minha cabeça, eu sabia que ele era alto, eu via na televisão, cheguei lá e o Caetano Veloso era baixinho, frágil, e a gente fez essa entrevista, eu tinha 16 anos, foi uma das primeiras, foi a primeira celebridade que eu via assim, de carne e osso. Aí hoje, quase 40 anos depois, eu voltei, gravei um depoimento de Caetano sobre o exílio, e nesse filme eu misturo as duas coisas, o áudio dessa entrevista que eu guardei até hoje, e o depoimento dele sobre o Brasil, hoje, 40 anos depois. É isso, fazer as ligações, se a gente conseguir fazer, já é um bom começo. Bom, Genetão, para terminar, você coloca uma frase no seu blog, que você diz que é de um editor inglês, que toda vez que você entrevista, você pensa nisso, por que esses bastardos estão mentindo para mim? Por que dessa frase? Não, aliás, eu levei até uma mini bronca do general Newton Cruz, por causa dessa frase, é uma cena de bastidor, que eu vou contar rapidamente aqui, essa entrevista do, essa entrevista com o general Newton Cruz, terminou, e a do general Leonas, esse material ganhou o prêmio em Bratel, de telejornalismo, há uns dois anos, três anos atrás. E lá, quando eu fui agradecer o prêmio e tal, eu citei essa frase, que é o seguinte, um jornalista inglês, uma vez, na autobiografia, ele disse que ouviu de um conselho, de um chefe, que ele nunca mais esqueceu. O chefe disse ele o seguinte, no início da carreira, olha, toda vez que você estiver entrevistando, seja lá quem for, um presidente da república, um jogador de futebol, um líder sindical, você sempre fica perguntando a você mesmo, não precisa falar alto não, pergunta a você mesmo, por que será que esse bastardo está mentindo para mim? Tomara que você tenha feito essa pergunta intimamente sobre mim. Tem que fazer. Então, eu falei isso lá, aí o Newton Cruz, foi engraçado, falei com ele por telefone, depois do prêmio, eu até agradeci ele, que ele disse, senhor general, muito obrigado pela entrevista, porque se o senhor não tivesse dado entrevista, não teria tido o prêmio e tal, aí ele falou, ah, muito bem, eu ouvi a matéria no Globo, eu só não gostei de uma coisa, que foi aquela frase que você botou lá, por que será que esses bastardos estão mentindo para mim? Eu peguei o dicionário, fui ver o sentido da palavra bastardo, aí eu disse a ele, mas aquilo foi uma frase de um jornalista inglês, aí ele reagiu como general, ele disse, foi de um jornalista inglês, mas você concorda com ela, porque se não concordasse, você não teria falado ela no prêmio lá, eu disse, é, mas tudo bem, ficou, mas eu acho que é uma maneira de ilustrar, isso aí, meio anedótica assim, mas é uma maneira de ilustrar essa atitude de desconfiança, que o jornalista tem que ter, eu acho que a gente tem que ter, às vezes até ser chato mesmo, você tem que ter intimamente, você ficar duvidando daquilo, fazer outra pergunta, tentar ver se aquilo mesmo, se aquilo é só uma versão, ou se é o fato, entendeu? Eu acho que é uma coisa saudável perguntar, e eu não tenho problema nenhum, se alguém fizer essa pergunta, quando estiver falando comigo, por que será que esse bastardo está mentindo para mim? eu não quero bancar o Santinho, mas eu não menti durante essa entrevista, que vai ser um pecado mortal do jornalista, mas eu acho que, e só para fechar aquela coisa dos pecados do jornalismo, acho que é importante dizer isso, falei antes dos pecados, entrevista congratulatória, pouco cuidado com a língua, uma coisa fundamental, que eu acho, jornalista não pode exercer patrulhagem ideológica, eu conheço jornalistas que não entrevistariam Jorge Bush, porque ele é de direita, invadiu o Iraque, e eu conheço jornalistas que não entrevistariam Fidel Castro, que é um ditador de Cuba, não sei o que e tal, eu se tivesse dinheiro, pagaria 1 milhão e 420 mil dólares a cada um para entrevistá-los, porque você tem que ter essa curiosidade, não pode se deixar contaminar por ideologia, que é uma coisa que tem acontecido frequentemente no jornalismo, e eu disse ao general, voltando ao Newton Cunha, virou a estrela dessa entrevista aqui, eu falei com ele, quando acabou a entrevista, desarmou o equipamento, eu falei com ele, indo para o elevador e disse, olha, o senhor conhece muito bem jornalistas, a gente quer escândalo, quer que o entrevistado fale alguma loucura, óbvio, mas o senhor me interessa, vou ser sincero aqui, o senhor me interessa como personagem jornalístico, o senhor me interessa tanto quanto Luiz Carlos Prestes, líder comunista, que eu entrevistei, e é sinceramente isso, eu queria ouvir o general, botar com a maior fidelidade possível o que ele disse no ar, e passar adiante aquela informação, porque eu acho também, para resumir tudo que a gente disse, uma frase aqui do jornalismo, eu acho, o que é fazer jornalismo? É você contar da maneira mais atraente, e mais fiel possível, o que você viu e ouviu, não interessa que quem disse foi um general, um torturador, um guerrilheiro, um cantor, seja lá quem for, eu acho que se você fizer isso, se você for fiel, e tentar contar aquilo de uma maneira atraente, porque senão fica chato, eu acho que você cumpriu um bom papel do jornalismo, que acende uma luz, pode ser de 20 velas, está bom, na cabeça tem onde iluminar alguma coisa. Muito obrigada, Gênero, Obrigado a vocês. Um prazer. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto